Madri Supermercados é realmente diferenciado, tem uma grande variedade de produtos e você pode ser VIP para aproveitar sempre ofertas especiais, inclusive QR Code está na tela, faça o seu cadastro. Eu começo falando de preço bom, olha só, aperitivo Aperol 750 ml. R$ 54,00, VIP paga só R$ 42,90. E você também pode comprar pelo site madri.com.br, a loja online. Receber em casa, eles entregam em toda a grande São Paulo. Tem mais ofertas para cliente VIP, hein? Eu falo de água mineral Minalba 10 litros. De R$ 16,99, VIP paga R$ 14,99. Tem água mineral Minalba de 2,5 litros, de R$ 4,99 por R$ 3,99. E tem essa adega maravilhosa para você aproveitar sempre com preços especiais. Ah, inclusive você também pode comprar pelo WhatsApp, viu? 972-69-6562. Vou falar de vinhos, olha só. Vinho italiano Miluna pode ser branco ou tinto de 750 ml, de R$ 73,90 por R$ 49,90. Tem em Higienópolis, Vila Buarque, Paraíso, Madri.